Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a nova atualização do Pixelmon Sim galera, vocês tem noção que ele atualizou e agora temos novos lendários Temos novos pokémons, temos muita coisa nova, velho Então meu, se você curte o tipo de atualização e tudo mais, mano Deixa o seu like agora, que meu, se esse vídeo aqui ele pegar muito like Eu vou mostrar pra vocês no vídeo das 8h30, eu acho Os lendários que foram adicionados, beleza? Bom, esse aqui vai ser só tipo os novos pokémons e tudo mais, beleza? Então, vamos lá, né? Bom, deixa eu vir aqui Beleza? Não, deixa eu pegar aqui uma Uma parquebolzinha, uma parquebolzinha Vamos ver se foi adicionado algum novo TM, mano Acho que não, mano Acho que não, né? Acho que não Beleza, bom Vamos lá, começar com os nossos pokémonzinhos bonitinhos Deixa eu pegar aqui um Teasel Um Teasel Queria que eu consiga fazer certinho os negócios, né? Bom, primeiramente Ali eles adicionaram o... Olha, olha o Abra Olha o Abra como ele tá já, mas beleza Zig Zagum Zig Zagum, vamos ver Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho, cara Que bonitinho, velho Que bonitinho Beleza Agora, o próximo que eles adicionaram foi o Linomen Vamos ver aqui Cai a evolução dele, né? Eu lembro que teve um episódio, mano Que o Ash foi, tipo, bab... Tava contra ele aqui E o meu Skype acabou de sair Não sei porquê, mas beleza, né? Beleza Bom, vamos lá Vamos lá pro próximo Mano, a gente tem que fazer rápido isso daqui Warme... Não Escrevi errado Warmepla Warmepla É assim que escreve? Não, escrevi errado Deixa eu pôr de novo War... War... Play Ah, beleza Agora foi Ah, eu tô ligado que o Pokémon quer esse E vai virar... Vai virar a Beautiful no último, né? Vai virar a Beautiful... Ai Silicon Vamos pôr o Silicon aqui Nossa Nossa Caraca Que bonitão, velho Tipo um lugar mais de boa, mano Ali, ó Eu vou nessa ilhazinha aqui, ó Beleza E agora a Built Fly Built Fly Deixa eu pôr aqui Built... Fly Eita, não foi Por quê? Por que não foi? Beleza, né? Beleza Built... Fly Será que agora foi? Não tá indo essa Acho que eu tô escrevendo errado Tá É aquela borboletinha aqui A coisa tinha no desenho Beleza? Bom, eu não vou postar todos, mano Porque senão vai demorar muito, velho Você colocar um por um, entendeu? Mas, mano Eu vou pôr só os principais que eu achar aqui O que o Tailon tá indo? Te... Tailon... Ah, é com dois Is, mano Com dois L's, na verdade Nossa Nossa Olha que bonitão o Tailon, mano Olha que bonitão Vamos ver Nossa, olha o Shine, velho Olha que coisa bonita Nossa Eu vou ter que ter um desse Shine Nossa E, galera Eu tô pensando em fazer, velho Uma série começando amanhã Do Pixelmon 5, mano 5.0 Então, se vocês quiserem, mano Deixem nos comentários que eu vou fazer Beleza? 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 Vamos lá É... Acho que o Tailon só tem duas evoluções, né? Que o próximo é o Swellow, né? Swellow! 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 Nossa, olha o Shine, velho Olha que coisa mais bonita, mano Nossa, mano Olha que coisa mais bonita, mano Meu Deus Deixa eu pegar minha colinha aqui Que eu coloquei, mano Nossa, tem muito Pokémon novo, mano Tem muito Pokémon novo Que eu nem sei que Pokémon que é, tá ligado? Electrike Vamos por... Nossa, eu lembro desse cachorrão, mano Nossa, olha o tamanho dele Como ele foi normal, mano Meu Deus, mano Tá, vamos por outro aqui Manectric Nossa Que coisa mais bonita, mano Volbit Vamos ver o Volbit Nossa, eu sei o que é É, mano Nossa, olha o tamanho dele É normal, mano Meu Deus do céu, velho Que bando de Pokémon bonito do caramba, mano Caraca, mano Roselia Roselia Olha que bonitinha que ela é, mano Olha que bonitinha Nossa, mano Ela vai ser um Pokémon muito lindo, velho Nossa Roselia Roserade Roserade Não Roserade Nossa, tem uns Pokémon que eu não sei escrever mesmo o nome Nossa Quero ver ela Enormals Olha, mano Que Pokémon bonito do caramba, velho Que Pokémon bonito do caramba Tio do céu Como é possível, mano? Meu Deus Vamos baixar aqui a colinha Beleza Bom, aí tem o Cacnia, né, mano Que é aquele Pokémon do James Da equipe Rocket Cacnia 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 Dusku Dusku Nossa Olha ele Eu vou querer ter um desse Eu vou querer ter um desse Eu quero ver o último Aqui é o Dusknoir Dusknoir Nossa Quero ver o Enormals dele Nossa Olha o Mano, esse Pokémon que ele vai ser muito forte Tenho certeza absoluta Que ele vai ser muito forte, viu? Ele vai ser muito forte Meu Deus Mas beleza Vamos ver aqui Mano, tem muito Pokémon novo, mano Muito, 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 muito Eu quero o Gray Ninja, mano Cadê o Gray Ninja? Eu não lembro a primeira evolução do Gray Ninja, mano Como é o nome? Eu não lembro, velho Deixa eu ver aqui Aqui, ó Essa daqui é a primeira evolução do Gray Ninja, galera A primeira evolução dele chama Frog Não sei pronunciar ao certo Mas ele é esse daqui, ó É isso daqui Aí a segunda evolução dele É o Frog Mano, eu não sei pronunciar certinho, mano Não sei pronunciar certinho Mas olha, ele já fica bonitão, ó Olha, ele já fica bonitão, né, velho? Ele já fica bonitão E agora, mano Ele Mano Ele Ele Que pra mim é o Pokémon mais zika do baile É o Pokémon mais zika do baile Ah, mano Ah, mano Ah, mano Não, mano Eu vou ter que fazer só eu e ele aqui, mano Só eu e o Gray Ninja, mano Só eu e o Gray Ninja Aqui, ó Vou fazer ele aqui Gray Gray Ninja Gray Ninja Gray Ninja Vai Update Fazer um Genormals Vamos fazer um Genormals dele Dá o burro Aqui Beleza Save Vamos Vamos ver agora Mano 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 Eu vou chorar Eu vou chorar Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Eu vou chorar Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô chorando Que coisa mais linda que vai ser ele, mano Será que, mano, eles vão atualizar depois e colocar o Ash Gray Ninja, mano? Não sei, né, mano Podia colocar, né, mano Nossa Olha O cachecolzão Mano, ele é muito ziquinho da balada Olha lá Aqui, ó Nossa, mano Que Bonito, mano Sério, mano Que bonito Que bonito Que bonito mesmo, mano Tá, vamos ver mais alguns aqui, mano Tem vários Pokémons novos aqui, mano Hum Deixa eu ver Hum Del Pox Vai escrever errado Delp Pox Ah, agora foi Olha, mano Esse cachorrão de fogo vai ser forte também, hein Tô sentindo que ele vai ser forte Mas o que eu vou fazer Vou Poké Spawn Greninja Ah, tá Achei que ainda vai dar pra capturar ele, mano Vamos ver ele aqui Vamos ver ele aqui Vamos lá Vamos lá Capturei Capturei Beleza Vamos ver o status dele aqui, ó É lógico que ele aumenta speed, né É lógico que ele aumenta speed Ele é dark e de água, mano Nossa Water shuriken Ah, não é forte? Nossa, mano Achei que a water shuriken ia ser muito forte, mano Sério, mano No desenho, mano No anime ele só usa esse ataque, mano Basicamente Vamos pegar o outro ali Tá no set zero Nossa Achei que a water shuriken ia ser muito forte, mano Achei que ela ia ser muito forte Nossa, mano Vamos ver aqui Status Ele aumenta o ataque esse Bom, eu não sei o que vai ser os melhores ataques do Grey Ninja, mano Depois tem que se estudar, mano E tudo mais Pra ver qual que vai ser mesmo Porque, velho Ele vai ser um Pokémon muito forte, velho Muito forte Mas, bom, galera Eu não vou fazer um vídeo, mano 30 minutos mostrando todos Porque, mano Eu coloquei só os que eu gosto Mas, mano Vai tá muito épica essa atualização E daqui duas horas Eu vou mostrar todos os lendários aqui pra vocês, galera Então, meu 8h30 Estejam aqui no canal Para ver, beleza? Então, meu Se você gostou Você já sabe Você deixa muito like aí embaixo E o favorito, beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E eu vou deixar tudo aí na descrição Pra vocês baixarem, mano Jogarem Amanhã a gente começa uma série nova aqui no canal Demorou, galera? Então, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o like O favorito aí embaixo Se inscreve no canal E favorito aí E é nóis, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo E aí E aí